Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. A CE, através da agência de TAPES, informa que haverá corte no fornecimento de energia elétrica neste domingo, 6 de janeiro, das 7h30 da manhã até 1h30 da tarde. O corte no fornecimento atingirá as áreas urbanas e rurais dos municípios de Sentinel do Sul, Serro Grande do Sul, Barão do Triunfo e São Jerônimo. O motivo no corte do fornecimento será para a manutenção da rede elétrica para melhorias de circuitos. A CE alerta que os serviços serão realizados somente em condições climáticas favoráveis para o serviço.